A SMT está monitorando o trânsito da capital para ajudar a Prefeitura e o Estado em estratégias de isolamento. O número de veículos, que chegou a reduzir a mais de 62%, com o fluxo de 1.850 carros e motos nas ruas da capital, no início do isolamento, no dia 29 de abril, subiu para 4.041 veículos, o que representa um aumento de 118%. A redução de multas de autos de infrações foi apenas 30%, então isso prova que o número de infrações proporcional aumentou muito, ainda caracterizando e mostrando com muita clareza que a infração por excesso de velocidade também subiu, que naturalmente o excesso de velocidade é registrado na cidade de Goiânia em torno de 60%, e nesse período ele chegou a quase 80%. O levantamento foi feito em trechos da Avenida 85 e T63. Em um dos dias, o movimento foi tanto no cruzamento da T63 com a T15, que se chegou a registrar uma média de quase 45 veículos passando por minuto. E agora, o que a gente observa é que esse aumento no fluxo de veículos parece ser ainda maior. A SMT está fazendo campanhas para conscientizar o motorista. A SMT está presente em determinados pontos da cidade, chamando a atenção através de vídeos que são expostos por telões, LEDs inclusive, e os agentes se posicionando nessas situações para que o cidadão, ao passar por ali, realmente se atente um pouco mais às leis de trânsito. A SMT está fazendo campanhas para que o cidadão, às leis de trânsito, e as leis de trânsito.